Como adicionar facilmente categoria de anúncios no seu guia comercial? Essas categorias que aparecem no site, você pode adicionar, editar e excluir qualquer categoria pelo painel de controle. Vamos lá, acesse o seu painel administrativo. Acessando o seu painel administrativo, vai em gestão de anúncios. Em gestão de anúncios, vai em criar e editar categorias. Em criar e editar categoria, você pode criar aqui uma categoria facilmente. Eu vou criar uma categoria que não existe, uma vez que tem muitas categorias. Webtec é uma categoria que não existe. Vou copiar o mesmo, colar em slug, posso deixar uma subcategoria de outra categoria. Se eu escolher uma categoria pai para ela. No meu caso, ela só vai ser uma categoria única. Aqui, deixo a descrição em branco, colo o mesmo título aqui e vou clicar em criar. Aqui, ele criou a categoria, eu posso fazer uma edição rápida da categoria, clicando em edição rápida, mudando aqui. Aqui, o Webtec, T, ponto. Não esqueça de mudar o slug, colocando um tracinho e deixar tudo minúsculo. Atualizar. Ele atualizou. Simples assim. Se eu quero excluir a categoria, eu clico em excluir. Se eu quero pesquisar uma categoria que está entre várias categorias, eu pesquiso o nome dela e clico em buscar. E ele vai buscar a categoria que você deseja mudar o nome ou excluir ou editar. Simples assim, não é? Não esqueçam. Não esqueça de mudar o seu chão.